Com os dois objetivos que havia traçado para a reportagem ontem, fui a Morroquem, chegando na escola privada completa de Morroquem, encontrei lá o local de recenseamento, e ao chegar tirei a foto da fila dos recenseadores, a que estavam mesmo na fila. Logo que capturei a imagem, alguns homens, me refiro dos brigadistas ali assim, um deles aproximou-me, procurou saber o que estava acontecendo. Eu me apresentei e disseram que não, onde é que está o carachá, ou o credencial que afirma que você exerce esses trabalhos. Eu disse não, infelizmente aqui não trago nenhum credencial, mas sim tenho minha identificação pessoal, meu bilhete de identidade. Mas eles não fizeram ouvir, e chegou um senhor que identificou-se como diretor adjunto, e teve um carachá, mas não prestei atenção ao seu nome, também estava com a sua equipe. E ele lhe apresentaram aquele caso, ele acabou dizendo que deveria apagar aquela imagem que tinha capturado naquele momento. Com isso, pude ouvir as suas ordens, apaguei a imagem, e com aquilo ele pegou os meus dados pessoais, colocaram o local onde trabalho, e entregou a situação. Ele chegou a dizer que não, esta situação conosco, deixamos nas mãos a responsabilidade com a PRM. A polícia deve trabalhar com ele, façam valer a lei. E o agente da polícia que esteve ali, conversamos, pegou também meus dados pessoais, e com o tempo logo ligou para os homens de viatura, para virem me capturar, segundo ele. Mas infelizmente, ou felizmente pelo meu lado, infelizmente pelo seu, pelo lado do agente da polícia, não teve resposta do momento, porque de tantas insistências, ligações que ele pedia às viaturas, não chegaram no momento certo, ou não chegaram a vir naquele local para me capturar. E tanto esperar, ele, logo aquilo foi lá para as três, quatorze e pouco, porque cheguei lá onze e um quarto, mas até lá para as quatorze, que já estava a me libertar. Que não, pode ir, como já temos seus dados, podemos voltar a contactar-te. E, logo, sair. Confiscaram o material não? Só apagar as imagens? Eles só pegaram o material depois, para confirmarem se apaguei a imagem. Mas ele acabou afirmando que, pai, eu não entendo nada disso de câmeras, eu não sei se você apagou. E houve uma desconfiança aqui, não, eu não sei se você apagou esta imagem ou não. E, quando apaguei, também a câmera me devolveram. Aliás, ficou comigo e guardei na minha pasta. Já vou.